A reportagem do programa Carnaíba Nossa Terra no Coração da Gente se encontra aqui nas proximidades do Rio Pajéu, aqui no estádio Beira Rio e a Secretaria de Agricultura do município de Carnaíba está com a revitalização da mata ciliar aqui na localidade falar aqui com o Secretário de Agricultura do município de Carnaíba, Chetavos Chet, eu queria que você falasse sobre esse trabalho, sobre esta ação aqui na cidade de Carnaíba É uma ação muito importante, Ronaldo, é fazer a revitalização da mata ciliar aqui na margem do Rio Pajéu foi uma ação discutida, idealizada também pelo prefeito Anchieta Patriota que convidou a Secretaria de Agricultura e também a Diretoria do Meio Ambiente para a gente fazer esse trabalho e a gente já iniciou o plantio hoje, inclusive já começamos a efetuar o plantio de plantas futríferas e também de árvores nativas aqui da região tem mangueira, um buzeiro e muitas outras variedades que a gente vai estar implantando, trabalhando aqui nas margens do Rio Pajéu, começamos lá pela Vila São Geraldo no Rio Pajéu, de lá para cá, onde tem aquela barragem que foi construída e estamos também aqui chegando já no centro da cidade, por onde o rio corta a cidade, então é um trabalho interessante juntamente com a Diretoria do Meio Ambiente e a gente já adquirimos várias mudas, vamos adquirir mais e nesse exato momento a gente está aqui no estado de Beira Rio que também foi uma sugestão que o prefeito Anchieta Patriota deu pediu para a gente vir até aqui o estado de Beira Rio para a gente também fazer um planejamento e plantar várias frutíferas também aqui nessa área do estádio José Malaquias, o popular Beira Rio Essa é a primeira vez que vocês estão com essa tarefa Anchieta ou você já vem executando ela já há algum tempo? Olha, a gente já vem fazendo um trabalho de revitalização da cultura do caju você sabe que o município de Carnaíba é um produtor de caju e a prioridade, a região do Caruá, principalmente a região do Caruá a gente tem distribuído muitas mudas de caju inclusive a meta da gente para esse ano é distribuir de 8 mil a 10 mil mudas de caju não só para a região do Caruá, mas para todo o município aonde realmente dá para trabalhar a cultura do caju e tem também um trabalho com a diretoria do meio ambiente que a gente, por mês, a gente distribui em torno de 50 mudas de plantas nativas aqui da região com os agricultores e agricultoras Daqui a pouco a gente conversa com a Edna Andrade, ela que é do meio ambiente Oxê, agora eu queria que você falasse mais sobre esse projeto esse projeto então ele está sendo implantado também em outras localidades aqui do município além da sede? É, esse de revitalização é aqui no Rio Pajéu mas inclusive ontem na reunião com o Conselho de Desenvolvimento eu e a diretora Edna, a gente já colocou também a importância dos agricultores estar fazendo um trabalho desse também nas margens dos riachos que automaticamente contribui para o Rio Pajéu e o Rio São Francisco a gente tem que fazer esse trabalho nas margens do Rio Pajéu mas também a gente tem que zelar dos nossos riachos e a gente vai entrar com essa ação, fazer um planejamento também para trabalhar algumas áreas de riachos para fazer a recuperação também das margens do riacho Isso traz grandes benefícios para o município, não é, Cheta? Com certeza, a gente vai ter um município mais sustentável vai ter produção de frutifras você sabe que a partir do momento que as mangueiras começaram a produzir aí a população também, as pessoas já podem acessar as fruteiras pode utilizar inclusive também na merenda escolar você imagina aqui esse estado de beira-rio com 30 pés de manga, um exemplo que eu estou citando quanto que não vai produzir de manga para ser utilizado para o suco para as crianças que estão nas atividades escolares A Secretaria de Agricultura do município de Carneiro sempre tem feito esse trabalho de distribuição de mudas, não é, Cheta? É, tem, e a gente tem obtido bons resultados, viu, Ivonaldo é um trabalho, esse da cultura do caju já é um trabalho mais de várias gestões do prefeito Anchieta Patriota inclusive já tem muita gente obtendo resultado com a produção de caju você sabe que um saco de castanha hoje está custando mais de 350 reais, um saco de castanha então é importante essa revitalização tanto do ponto de vista da economia também na cultura do caju, né como também no que se refere à produção de ter um ambiente mais sustentável com mais plantas, com mais frutifas e plantas nativas também da região por exemplo, o juazeiro, o umbuzeiro a gente também está com esse incentivo inclusive nós temos uma unidade que a gente plantou mais de 100 mudas em torno de 100 mudas de umbuzeiro de vários tipos de umbuzeiro gigante um buzeiro que cresce bastante o fruto dá um fruto de 90 a 140 gramas e esse é um trabalho que no futuro a gente vai ter também bons resultados para inclusive multiplicar esse material genético e distribuir com os agricultores o objetivo de fazer essa unidade lá no CEPAF, no Caruá no Caxi é justamente para a gente no futuro multiplicar esses umbuzeiros e fazer a distribuição com as comunidades com os agricultores que tiver interesse Quais são os tipos de mudas que são plantadas, Archeto? A gente tem o umbuzeiro tem também a mangueira tem também o juazeiro a gente tem incentivado tem distribuído também mudas de IP de Pajéu da Palmeira Cubana a gente distribuiu já muitas palmeiras ela inclusive tem uma copa muito bonita e a gente fez esse incentivo já distribuímos e vamos continuar distribuindo mais para que as pessoas plantem nas chacras também, né? Essa palmeira cubana é muito bonita Muito bem, secretária Chetavos agora sim, muito obrigado pelas suas palavras vamos conversar agora com o Edna Edna, essa revitalização ciliar aqui queria que você falasse sobre o seu trabalho em relação ao meio ambiente o governo municipal de Carnaipa tem essa preocupação também para cuidar do meio ambiente queria que você falasse também da sua parte Bom dia, Ivonaldo bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu esse é um trabalho, mais um trabalho que a gente está desenvolvendo mais uma ação ambiental aqui no município de Carnaíba através da nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente juntamente com o nosso prefeito Anchieta Patriota Ivonaldo, são várias ações que a gente tem desenvolvido a gente entregou já entregamos mais de 100 fogões agroecológicos onde atendemos várias regiões aqui do nosso município e hoje a gente está desenvolvendo essa atividade de recuperação da mata ciliar aqui das margens do rio Pajéu fazendo esse trabalho também em parceria com os catadores de materiais recicláveis a gente está aqui com o nosso companheiro Damião que inclusive é presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis aqui de Carnaíba um trabalho que a gente está desenvolvendo em conjunto inclusive esses catadores de materiais recicláveis eles catavam seus materiais no antigo lixão e a partir do momento que a gente começou encaminhar também os resíduos fazer essa destinação da forma correta cumprindo com a lei de resíduos sólidos e também um trabalho que a gente já vinha já se preparando há muito tempo buscando parcerias inclusive para fazer essa destinação de forma correta sabemos também das dificuldades não foi fácil porque os aterros sanitários naquele momento eram muito distantes agora a gente tem o aterro sanitário aqui em Afogado já em Gazeira que fica mais próximo mas a realidade era outra e aí com muito sacrifício o município de Carnaíba está fazendo a destinação correta dos resíduos sólidos encaminhando para o aterro sanitário de Afogado já em Gazeira mas continuamos acompanhando essas famílias que catavam no antigo lixão e aí hoje eles estão contribuindo com a gente nesse trabalho e em outras ações também ambientais aqui do município e eles recebem uma bolsa no valor de 800 reais o governo municipal de Carnaíba tem se preocupado com essa questão do meio ambiente e você acredita Edna que quando o meio ambiente é bem em cuidado com certeza gera mais saúde da população com certeza Ivão Naldo isso traz benefícios para a população vale ressaltar também que as questões ambientais elas são questões ambientais e sociais então isso depende também muito da participação da população porque muitas dessas questões a gente depende do apoio e da conscientização da população para que a gente consiga avançar mais nesse trabalho e nessas soluções ambientais desses problemas ambientais como por exemplo a questão da coleta seletiva que é uma coisa que a gente sempre tenta implantar aqui no município já iniciamos mas a gente precisa que a população cada vez mais vá aderindo e cumprindo a sua parte e outras situações também a questão da preservação do meio ambiente de fazer a destinação correta dos seus dos resíduos domésticos então que cada pessoa também é responsável pelo resíduo que ela gera e vale ressaltar que o trabalho no meio ambiente não é realizado só apenas na sede é realizado também na zona rural isso a gente tem ações também na zona rural como a Cheita falou a gente já distribuiu muitas mudas de plantas nativas e frutíferas e fazemos esse acompanhamento também aos agricultores e agricultoras do nosso município sempre incentivando a preservação de suas áreas também o cuidado com as nossas nascentes com os riachos e a diretoria do meio ambiente também tem feito comunicações informações importantes levando a população a população tem colaborado Edna? Sim sim Ronaldo a gente tem as campanhas a campanha por exemplo da coleta seletiva temos o programa Recicla Carnaíba onde a gente trabalha várias ações e aos pouquinhos a gente percebe que a população vem fazendo essa adesão às nossas ações e cada vez mais também as pessoas procuram sempre passam na secretaria a procura de mudas de plantas nativas e frutíferas para fazer esse plantio em suas áreas em suas casas então é uma forma também e mostra que a população aos poucos está aderindo às nossas ações e está despertando também para esse cuidado com o meio ambiente outra coisa que a gente sempre trabalha é a questão da educação ambiental a gente tem várias a gente trabalha a educação ambiental em todas as escolas do município em parceria com a secretaria de educação e com outras secretarias e isso também faz muita diferença Muito bem Edna eu quero agradecer aqui pelas suas palavras juntamente aqui ao lado do secretário Anchieta Alves muito obrigado Edna pelas suas palavras e sucesso à frente da diretoria do meio ambiente aqui do município de Carnaíba Muito obrigada Ivana